O que é o Júquiazinho? E também caseiros dessa região, reunimos para ver se nós poderíamos conseguir melhorar as estradas da nossa região. O prefeito da cidade, Ares Cossato, tinha nos passado em uma reunião anterior que não tinha o material. Então eu, Roberto da Paixão, juntamente com outros amigos, líderes de bairro, reunimos a população, pedimos a colaboração de todos, de quem pudesse ajudar, não importava o valor, para a gente conseguir comprar o material, trazer para as nossas regiões. E o prefeito se comprometeu em transportar esse material da pedreira Basalto, em Tapestriga da Serra, para as ruas, para os locais, para as estradas onde seria jogado o material. Houve algum problema, não sei qual foi o motivo, o material foi para o pátio da prefeitura, que é esse, uma parte do material, é esse que está aqui, ó. São essas pedras, uma parte são essas aqui. Quando nós nos reunimos, nós conseguimos uma quantia em valor que foi depostada diretamente na conta da Basalto, da concreteira, e conseguimos o total de 249 toneladas de pedras. Essas pedras vieram por parte da prefeitura, foram utilizadas pelo levantamento que a população me passou, em média 80 toneladas foram utilizadas, na estrada Cristo Redentor, na Campestre, e um pouco na estrada Pedra Liza. Então ficou no pátio da prefeitura, mais ou menos, em média, vamos colocar 160 toneladas, né? Se for 249, utilizaram 80, ficou 169 toneladas, mais ou menos. Dessas 169 toneladas de pedra, hoje o que eu vejo aqui, ó, o que eu estou registrando aqui, que dá para ver no vídeo, é um monte de pedra, que provavelmente aqui deve dar 30 toneladas. Acredito que no máximo isso, no máximo isso. Por que estou gravando esse... Dessas 169 toneladas de pedra, hoje o que eu vejo aqui, ó, o que eu estou registrando aqui, que dá para ver no vídeo, é um monte de pedra, que provavelmente aqui deve dar 30 toneladas. Acredito que no máximo isso, no máximo isso. Por que estou gravando esse vídeo? Porque eu devo satisfação para a população. Foi a população que reuniu para recardar esse valor, para comprar essas pedras. E eu passei para o prefeito, foi na responsabilidade do prefeito Ares Cossato. Então, eu não estou aqui para acusar, eu só queria saber, eu gostaria de saber onde estão o restante das pedras. Pois nas estradas não foi jogado. Então, eu estou aqui, Dona Amante, uma satisfação para a população. Realmente está faltando material, né? Nós temos o comprovante de cada um de vocês que fez o depósito na conta da Basal. Temos as notas fiscais, que foi enviado para o atual prefeito também, inclusive. E eu só gostaria de saber, junto com a população, eu preciso dar um posicionamento, uma posição para a população da região de Juqueazinho, para todas aquelas pessoas que hoje estão sofrendo com seus carros atolando nas estradas, porque infelizmente as máquinas não passaram, não concluíram o trabalho como foi combinado. A parte da população foi feita, ok? Foi feito, o pessoal contribuiu, compramos o material, o suficiente para fazer as estradas. Hoje nós estamos carentes das máquinas da prefeitura para fazer o trabalho do caminho, para transportar o material e também falta de material, infelizmente. Dá para ver aqui, ó. Acredito que esse monte de pedra era até aqui. Eu acredito, né? Porque está tendo a marca aqui, alguma máquina, alguma coisa entrou aqui, né? E tirou o material aqui. Acredito que ele era aqui, ó. Tanto desse lado, como do outro lado também. Olha só. Porque nós temos um vídeo para comparar, inclusive. Então acredito, eu acredito que essas pedras eram daqui, ó, dessa divisa, até lá naquele monte lá. Mas infelizmente a quantidade que está aqui não é o que deixamos aqui. Deixando bem claro, entre aspas, não é uma acusação. Nós só queremos uma satisfação. Queremos saber realmente onde está o material que a população comprou, que a população derramou o suor para conseguir o dinheiro, para comprar essas pedras, fazer suas doações, para ter um estado decente. É só isso que nós queremos esclarecer. E eu, infelizmente, eu só tenho que cobrar de uma pessoa que foi a quem eu conversei e para que eu envie a nota fiscal, que é o prefeito Alias Cossato. Não estou acusando de nada, eu só gostaria de saber, porque eu preciso dar satisfação para a população. ou o próprio prefeito passar isso para a população, onde está esse material, tá bom? Obrigado por enquanto.